A gente começa falando de futsal com mais uma reportagem da série Eu Longe das Quadras, trazendo a rotina e a expectativa dos atletas pela retomada da Copa Rio Sul, que volta em março. O papo de hoje é com o Cássio de Itatiaia. Arquibancadas vazias, placar zerado. Bem diferente de quando tem jogo da Copa Rio Sul de Futsal. No ginásio do Colégio Ana Elisa Gregory, o torcedor fica coladinho empurrando a equipe. Imagens ainda bem vivas na memória do Cássio. São seis anos defendendo Itatiaia. A quadra cheia, principalmente quando a Copa vem para cá, a mobilização aqui na cidade é muito grande, redes sociais. Então a quadra sempre fica lotada. Com a base de 2019, novos talentos e um tempo maior de entrosamento, a temporada de 2020 prometia. Mas no único jogo da Copa, empate contra a forte equipe de Paulo de Fronten. A gente caiu num grupo forte. A gente enfrentou o Paulo de Fronten já na estreia, que é um time que sempre chega, que sempre está bem nas competições. E a gente fez um bom jogo contra eles, empatamos aqui em casa. E a perspectiva era a melhor possível. Cássio trabalha na indústria automotiva e reconhece que o físico já não é mais o mesmo depois de quase dois anos, desde essa última partida oficial. E a saúde mental também ganhou um novo significado. São 600 mil pessoas a menos no nosso país. Não tem como uma pessoa não mudar um pouco. 600 mil pessoas é coisa demais para um país. É difícil você não pensar que podia ser um familiar, um amigo. Então com certeza mudou muita coisa. Espero que a gente consiga voltar ao normal na medida do possível. A gente consiga voltar à Copa do Sul, quem sabe com o público, com bastante gente aqui gritando para a nossa equipe. E tomara que se torne real. Então vai ter Cássio novamente na Copa do Sul? Com certeza. Em 2022 estamos aí. O talento, isso ninguém tira dele. Com 31 anos, o jogador que começou quase adolescente na Copa, hoje já é um dos mais experientes. E afirma, não tem data para parar. Enquanto eu estiver bem fisicamente, eu quero jogar. Quero jogar. E é muito bom também, assim, eu estou com 31 anos, eu comecei lá com 18 e, assim, eu vejo as pessoas mais novas, né, os jogadores mais novos entrando, eu fico lembrando um pouquinho também de como era. E eu quero jogar aí até os 40, 45. Se eu estiver bem, eu quero jogar. Obrigado. Obrigado.